A entrada da noiva é um dos momentos mais inesquecíveis de um casamento, e Liz Joesmith estava prestes a se casar com seu futuro marido, Scott, mas quando ela estava entrando em direção ao altar, ela parou e fez um gesto com a mão que fez todos chorarem, confira, mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Liz e Scott se conheceram no Tinder, onde começaram a conversar, ambos tinham os mesmos hobbies e interesses. Liz diz, eu fiz algumas pesquisas sobre ele antes do nosso encontro, como todas as mulheres fazem, e descobri que ele estava jogando pelos Wallabies Australianos Surdos, uma equipe de rugby para pessoas com deficiência auditiva. Ela disse que imediatamente sentiu uma forte química por ele, e o romance continuou. Dezoito meses depois, o casal ficou noivo, mas algo totalmente inesperado aconteceu durante o casamento. Geralmente, coisas como flores, vestidos e listas de convidados dominam o planejamento antes de um casamento, porém para Liz era diferente. Ela passou os meses antes do casamento com uma professora de Libras, que lhe ensinou algo especial. A cerimônia de casamento foi pequena e contou apenas com 45 amigos e parentes próximos. Liz caminhou pelo corredor com Dominique, seu filho de 16 anos, mas assim que o par começou a caminhar pelo corredor, eles pararam. Liz fez contato visual com o Scott, como se ele fosse a única pessoa na cerimônia. Demorou um pouco para todos verem por que ela havia parado, mas então aplausos surgiram e as pessoas imediatamente tiveram que enxugar as lágrimas. Semanas antes do casamento, Liz aprendeu a fazer em Libras a música de Christina Perri, A To Sender Ears, para o noivo. Scott, que é surdo desde os 18 anos, nunca ouviu a melodia da música, mas ele conhecia a letra. Quando Liz começou a performance, Scott não segurou as lágrimas. Liz tomou posição e começou a fazer com as mãos a letra da música. Embora Liz não tenha dito nada, Scott a ouviu alto e claro. O som da música encheu a sala e todos puderam sentir o que Liz estava transmitindo ao seu futuro marido. Depois de completar com sucesso toda a letra, ela foi até o altar para oficializarem o seu amor. Em sua entrevista, Liz reconheceu que o seu relacionamento com Scott tem certos problemas de comunicação, mas isso torna o vínculo ainda mais forte. Ela disse, nossa comunicação está realmente melhor do que nunca, porque só precisamos de um olhar para saber o que o outro quer dizer. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo. E aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.